Música Quando de longe avisei Um anjo que namorava Cheio de gente encontrei Antes que alguém me dissesse Eu logo imaginei Que o caso era de morte Da mãezinha que eu amei Música 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 Seguindo o campo de voo Aquele preto caixão Ao lado eu ia chorando A triste separação Ao chegar a transmissão Foi maior a exclamação Cobrirão com terra plena Minha mãe do coração Da lhe doce chorando Por mãos de estranhos Preparados Mas eu lembro Nem dois vezes O mundo fui atirar A morte da minha mão Fiquei desorientado Com nove anos Apenas Por este único jogar Música Música Passei pobre Passei frio Por este mundo perdido Esse filho que é teu mundo De dentro do peito Traz o seu sentimento Desde nove anos Vejo o meu coração de luto Desde nove anos Vejo o meu coração de luto Música 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 Por isso?